...novo, segura, fica na quadra de ataque, o Joinville, outra vez com o Pepita, passe no pivô, giro pra fora, erro de passe, olha aí, sai pro contra-ataque, rápida sua Eva, tá aberta a quadra, toca pro meio e pra fora! Espetacular da Liga Nacional de Futsal, foi pra finta, segurou o Pepita, bateu no meio, no gol, golaço! Gol! De pé em pé, chega pro Pepita, abriu, tá pedindo aqui do outro lado o Dieguinho, hein? Pepita pra ele, tabelou, chute pro gol natural! Perdeu, tá valendo, a sua Eva no contra-ataque, errado o passe, roubada de bola, calcanhar, lindo lance, pintou mais um, que isso, não tá mais comigo! Olha o Joinville, bola pra frente, segura, já aperta o Xuxa, ih, escapou, toque do Xuxa pra trás, chute pro gol, salvou o gol! Finalizar a sua jogada, e tá encontrando uma dificuldade pra sair da quadra defensiva. Boa bola, chegou na cara do gol, salva, Jaime! Era o Cauê! Passo do Ian, olha aí, chegando a sua Eva, bola invertida, chute pro gol, pra fora! Bola aprofundada, chegando o Jack, toque no meio, pintou o gol, na trás! Levando, tentou, perdeu, chegou na cara do gol, Matheus bateu! Gol! Da sua Eva! Matheus Lima, número 11! Deu um tapa, erro de passe, olha a arrancada dele, na cara do gol, inverteu, pintou mais um, pra fora! Inverteu, chegou pro Daniel, aí quem tá com a bola é o Pepita, puxou, bateu pro gol! 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 Do Joinville! É falta, Xuxa, passou da bola! Vem o Jack, ela é rolada pro meio, chute pro gol! Léo! Gol! Do Joinville! Bola invertida, chute de primeira, que golaço! Gol! Largou o PH pro meio, aí o Léo pro Dani, na cara do gol! Gol! Ali o Léo, brigou, veio por cima, perdeu, o Zé estica, a sua Eva na cara do gol! Gol! Guilherme! Gol! Da sua Eva! Pediu lá na frente, a bola invertida, o chute de primeira! Gol! Da sua Eva!